Pega a visão, pega a visão, vai vir dois arcos, nervoso, ó 60 tirinhas, hein? 60 tirinhas, deixa eu ver, tá certo, vamo lá Pum, vem no pit baixo dois arcos, ó Vai vir, mano, dois arcos, caralho, dois catalisador, ó, é um presságio, ó É um presságio, o jogo tá dizendo que vai... Ó, pensei que tinha brilhado, mano Vamo lá Porra, não tá vindo nem enferrujado, mano Ih, caralho Reis enferrujado, aleluia, dropou enferrujado Que isso, mano, vai vir no pit alto mesmo? Tá no pit zerado, mano, ó Pra nada, mano Sara, mano, caralho, é Sara dropar Uh, é agora Dá-lhe no último tiro, pra dar emoção Pra dar emoção Pra dar emoção Vem, arco, vem Vem, vem, vem Vem que arco não tem caô Não, catalisador Puta que pariu Catalisador, mano, ó Puta que pariu, mano Calma que não acabou Não seca Não seca, não acabou Calma, filho Cê tá um subestimão da minha sorte Calma, pai Calma, cê tá muito nervoso, mano Calma, filho, ó Vai vir um arco, mano Confia Vai vir um arco, mano O arco quer vir, pô Tô falando O arco quer vir Falando, ó Aparece logo o arco Aparece Aparece arco do caralho Tem um arco abusado, mano É, mano Sobrou tiro? Sobrou nada Tem a... Calma aí Tem gema, ó Tem gema Deixa eu ver aqui Calma aí Continua E aqui Deu 60 gemas, ó Gasta da loja também? Rapaz Deixa eu ver isso aqui Dois daqui A gente já ir preparado, hein Vai vir, mano Confia Ah, desgraça Veio nada, mano Sobrou tiro Último tiro, hein Flopou a tropa Deu ruim Esse aqui deu ruim Se eu pegar o shield Ih, já pegou e-mail Já catou tudo, mano Vamos lá Deixa eu ver o histórico Se tiver garantido Eu não dou tiro no shield, não Se tiver garantido Eu dou tiro no arco Se tiver garantido Eu dou tiro no arco Ai, arco Não é garantido, não Vamos lá, hein, não Caralho, mano Jorei que ia vir um Coisa Vai ter 3 até 5, hein Vale Se vier também, né Se vier Oh, veio, hein Veio Pum Ó Se vier mochileiro A Ruta é garantida Pô, mas a Ayaki e o shield Ficam o vapo, hein A Ayaki e o shield Ficam o vapo Vamos lá Vamos ver Ki King O próximo é garantido Filho Quem pegar essa conta Pega o tal Ou a Roma Sei lá Pega o tal Rapaz Veio Ki King É menor Rapaz O tal garantida Filho O tal garantida Olha Ele falou pra gastar No banho de arma Vamos dar Só dar um 10x Aqui, ó Ok Pra Roma, né Pai Ok Deixa eu ver Se tem arma T5 Não, não tem arma T5 Maravilha Deixa eu ver O story Pô, ele tem pouco tiro No Ai Tu quer que eu faça milagre, pô Pit baixo, mano Pit baixo Pouco tiro, pô Rapaz O cara quer que eu faça milagre Que venha no pit baixo, ó Rapaz Que isso Vá pro menor Pit baixo Veio, mano Eu faço milagre Que isso, pai Pit baixo É agora que vem dois shield, mano É agora É agora que vai lá Quando vem chong 1 Vapo, menor Respeito Vapo Dá-lhe Respeita, menor Pit baixo Shieldão Dá-lhe, menor Pai é o vapo, mano Pai é o vapo Aí é o vapo A pessoa vem mais um shield, mano Nguang, ó Gapofolo Badad Vapo, ó Dá-lhe Peguei, menor Dá-lhe Tira no banho de arma Deixa eu ver Pronto Firme lagre Pit baixo e shield Pit baixo e shield Dá-lhe 50% Vambora Esse aqui é o firme lagre mesmo Cê é louco, mano Pit baixo é foda, mano Pit baixo é difícil pra caralho Banho de arma Caralho Os caras tá como? Querendo abusar da sorte mesmo Que isso, mano Ok, veio nada Pelo menos ferrujado O arco do shield cê tem Gastar poeira também? Ok, vamos gastar poeira, menor Rapaz Vamos lá Vamos ver aqui Um tirinho aqui Três tirinho aqui Quatro tiros no total Dá-lhe Vamos lá Já pensou? Vem, mano Já pensou? Vem, tropa E aí? Se vier é GG pra caralho, mano Escorrega o Prime Eu subi que não tem anúncio, mano Ou manda o mago escorregar aí, mano Eita Quis brilhar, hein Nossa Olha só quem eu tirei, mano Caralho, mano Olha só quem eu tirei Saiu, menor Que isso Ok, zerou, zerou Manda ele pra casa 15 tiros 7k de gema Deixa eu ver Ó, pit baixo Porra, quando não vem com pit baixo Aí vem pra ferrar mesmo Vamos lá Vamos lá Não É lógico que é bom não ter tiroteio Tu acha que eu gosto de tiroteio? Minha janela fica de frente pra favela, caralho E a bala vem aqui Vamos lá Moro no Rio, filho Vamos lá Ô Ô, pai, pit alto Bom Eu falo pra você É que só teve um que o pit veio baixo, mano Na verdade, dois, né Tá vendo, mano? Vindo pit baixo é difícil pra caralho Por isso que eu falo pra você Você pega um personagem 5 estrelos no pit baixo Cês são privilegiados, irmão Ó Ninguém de Rosária Rosária ali não tem nada a ver, né? Ih, vai vir de 1 em 1, mano Vai vir de 1 em 1 Pit baixo é foda, mano Ó Não vê, hein Poeira, mano Ah Ah Ah, mentira Que a Kezia veio, mano Ah, é? Tem gema Peraí, peraí Tem gema Tem gema Tem gema, caralho Vambora Lá vem a Kezia Que é que eu dei tiro nela É a Kezia Lá vem a namorada do Snipe Vamo lá Vimba Ih, quer vir nem com tiro, mano Quer vir nem com a geminha Rapaz, o estilo de tabu Sarrato, cara Pô, não vou usar a Martu na minha formação, não, hein Caralho, bicho safado, mano Vamo lá Ai, não vou gastar a poeirinha Sete tiros, não é possível, mano Tu vai ter que vir, filha da puta Bora Rapaz, essa desgraça não vai vir, não Vamo lá Ó, quer vir, hein Ih, Chong 1, mano Quer vir, pode vir Levanta da cadeira Veio Rapaz Qual foi, Shield? Caralho, maluco Pô, não vou te usar mais no meu time, não, pai Que isso, cara Aê, aê, menor Porra, veio Shieldão Vapo Pum Shieldão Dale nos últimos tiros, menor Respeita, menor Respeita Vem, Shieldão, pra casa Dale Era a constelação Mentira Era a constelação, não Era? Cadê? Não, não era a constelação, não Era a constelação do Chong 1, ali Nossa, mano Que porra é essa, Balto? Tá orando pra parede, minha filha Que isso? Ai, a Kerser não vale nada, né Botou a bichinha pra ficar olhando a parede, cara Ô, mano Ela não é tua aluna, não, caralho Pra botar de castigo Caralho, botou a balde de castigo ali, mané Ô, vou tirar teu moderador, hein Caralho, botou a balde de castigo, mano Caralho, bota ela de castigo, Snipe Cê é louco, mano Caralho, mano Ó, pegou a Kokomi, mano 50% Caralho, botou Pô, mano Isso aí é esculacho, mano Tu viu, mano? Eu loguei no jogo e ela tava de cara pra parede Igual criança, mano No jardim Caralho Pode fazer isso não, hein, Kerser Ô, caralho, mano Opa Tirar esse moderador aí, mano Tá muito abusada Fazer esse cabal, mano Bora Rapaz Só por causa disso o Shield não vai vir, ó Olha aí, ó Quer vir não O Shield não gosta de tu Ó, botou a balde de castigo, porra Ó, o Shield não vai vir pra tu não, pô Ih, caralho Tem não Deixa eu ver aqui Ah, tem a geminha, pai Geminha aqui Dá ali Ô, mano Que bom Viu, mano? Qual é, mano? Botar balde de castigo Bota de look de castigo, ó Cocome Botar bal, porra Ó, não quer vir não, ó Tá vendo, ó? Não quer vir, ó Aí, ó Opa Chong 1, ó Gasta 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 poeira? Deixa eu ver Gasta poeira, mano Deixa eu ver Poeira Responde no Face, mano Responde no Face Pra eu saber que é tu Responde no Face O que é que gasta poeira? Peidona, filho Peidona Peidona Além de botar balde de castigo Não teve colhão pra gastar poeira Peidona Ai, vamos lá Aqui Mano, eu quase cliquei em apagar tudo ali, mano Quase apaguei Apagar aqui, ó Ainda bem que eu não fiz isso Ok, vambora 43 tiros Deixa eu ver o histórico Vamos lá Ai, Aka 50% Beleza Vem, Shildo Ó, o pit tá mais ou menos baixo, hein Ô, rapaz Cara, quer que eu faça milagre, pô Opa 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 Ah, King King Puta De primeira De novo, mano Caralho De novo, mano De primeira De novo Caralho, mano Pô, não vem no primeiro tiro, mano Que tu já Tu já me decepciona de primeira, mano Caralho Já deve ter decepciona de cara assim, mano Caralho Já decepciona assim Vamos lá Tá me stalkeando Rapaz Bom, o tal garantido Pelo menos, ó Tem 13 tipos Eu vendo, vem no pit final, ó Vamos lá Lembrando, galera Esquece de se inscrever no YouTube E seguir na Twitch Que é live todo dia Perguntou pra isso Continua Tem 10 tirinhos, mano Tem 10 tirinhos Vambora Ah, já pensou bem, mano Se vê, GG Vendo pit baixo Ok Dale Opa, que deu o Prime Valeu pelo Prime E more 2k Você é o novo gostosão da live Dale, menor Tamo junto Vá, pô, menor Vamos lá Vamos lá Não vai ter que vir em Childão, menor Vem em Childão Ó, vou te tirar da minha formação, hein Vou ameaçar logo, pai Vou te tirar da minha formação Tu não vai fazer mais o Vapa, hein Vambora Pumba Veio Ixi Poeira, mano Vê se gasta poeira ou não Ah, ele quer gasta poeira ou não Que é o Childão, menor Vamos lá Quatro aqui Quatro aqui, beleza Vambora De um em um, hein Se brilhar É o Childão na conta, hein Vamos lá Pô, vou te falar Cabal não foi assim Kayaka não foi assim Com o Childão não foi assim Com mais quem que não foi assim Kaiomia não foi assim Mas com quem? Banha de arma não foi assim Caralho, menor O Childão tá confirmado É o boneco mais chato de dropar Papo reto, mano Talvez é a miroia jogando a galera Pra dar tira na ruta Ou, mano Só pode É agora Vem, Childão Puta merda Vem nada, mano Aí flopou Aí não deu Aí flopou Vamos lá Pegar e-mail Já pegou a geminha, safada Quase 10 caras de gema Vixe, é a ball O último que ele deu tiro foi a ball, hein Vamos lá Pum Pensou vindo Tô confiante, filho Tô confiante Vai vir dois Childão agora Dois Childão, vem Dois Childes Pode vir, mano Pode brotar Porra, essa música é braba We can't go about it We can't go about it We can't see you sing Ah, essa é braba Ah Ah, corre, mano Tu não quer vir em Child? Para Ah, mano Vem, desgraça Mano, vou jogar Marco Child, não Papo reto Tu vai para o mural da vergonha Tu vai para o... Ó, Bennett Serviram? Peguei o Bennett, filhão Ah Eu peguei o Bennett, pai Olha lá, ó Bennett, dá-lhe, ó Benetão Cadê ele? Benetão Ih, não tinha o Bennett, não? Ele não tinha o Bennett, ó Peguei o Bennett para ele Não tinha, ó Dá-lhe Deixa eu ver aqui Gasta a poeira Tá perto do pitch, mano Tá perto Deixa eu ver Opa, quem deu o sub aí, mano? Valeu, Vitor Deu o sub pro Vitor Lucas Vapo, menor Vitor Lucas é o novo gostosão da live Dale Gasta a poeira Beleza Trezinha aqui Ele estrelar aqui de agora Vai vir Tu vai vir, Child Não adianta, filho Tu vai vir agora Ai, era pra ter dado 10x Era pra ter dado 10x Puta, lá Tinha 9 Eu pensei que tinha 10, cara Vambora Ô, vem Pum Shield Dale, menor Pra finalizar naquele pick Dale Opa Murga pelo Prime Chiaco Você é o novo gostosão da live Dale, menor Dale Vamos lá Peguei Go, go, go Dale Dale